O quadro Nomes da Moda Paranaense de hoje apresenta o trabalho do estilista curitibano Alexandre Linhares. Estamos aqui na frente do ateliê dele, que fica em Curitiba, no bairro Mercês. Vamos entrar para bater um papo e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Vem comigo! Em 2007, nasce a Heroína, marca de Alexandre Linhares, formado em design de produto pela Universidade Federal do Paraná e uma das gratas revelações da moda paranaense do nosso tempo. Alexandre começou a costurar em 2005 profissionalmente e dois anos depois surgiu a Heroína. Está aqui comigo, gente, Alexandre Linhares, que fundou a Heroína e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história, por isso que a gente está aqui no seu ateliê. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, tudo bem. E conta para a gente como foi a história da Heroína, como ela nasceu, como você fundou? A Heroína nasceu em 2007, quando eu trabalhava na Gap, no Shopping Miller. E como era uma loja de roupa feminina, vendia mais festa feminina e tal, as clientes gostavam das roupas que eu estava usando, que eu fazia as roupas que eu usava. Então, daí, começaram encomendas disso e chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar os dois e daí eu fui desenvolver minhas próprias peças. O nome forte e impactante da marca tem uma explicação e revela um dos públicos para quem o estilista faz moda. Penso na Heroína como mulheres fortes, sabe? Mulheres que carregam o mundo nas costas, mulheres que são heroínas nas suas vidas, assim. E eu gosto da ambiguidade do nome também, então, por isso. O talento criativo sempre ousado se junta a disciplina para o trabalho, dirigindo loja e ateliê, onde desenvolve quatro coleções por ano ao lado da esposa Tiffany. É enriquecedor porque, na verdade, é como se fosse a mesma pessoa que pensa, a gente tem pensamentos iguais, a gente sabe. Às vezes, se eu não estou aqui, ela sabe o que seria que eu queria, ou até, de repente, precisa fazer uma escolha de alguma coisa, em algum momento ela sabe, não é esse aqui, sabe? Então, a gente tem essa sintonia de pensamento que não existiria em qualquer outra associação que não uma associação realmente íntima. A marca tem uma pegada sustentável. Reaproveitar e criar a partir do que se tem é a palavra de ordem no ateliê. A gente tem uma preocupação de tentar não produzir lixo. Então, todo retalho da peça, de outras peças, de outras coisas, eu uso como... Eu incorporo em outras peças, sabe? Para que isso não vá fora, assim. Então, aqui, essa é uma peça que carrega bastante disso, assim. Essa peça. A combinação também é super bacana, bem harmônica. E daí o forro. Primeiro ficou pronto a parte de fora, assim, daí o forro eu usei também em outros pedaços. E tecido de cortina. Olha só, de cortina. Com a ideia do, sabe, da cortina do espetáculo, assim, sabe? Então, se a gente está falando de algo espetacular, como cinema, então eu usei um tecido de cortina. A modelagem, ela é bem uma característica minha, assim, que eu modelo no corpo as peças. E esse tipo de costura, a gente que desenvolveu aqui, sabe? E aqui é o que a gente está trabalhando nesse momento, assim, que são... Que a gente pegou tecido de lençol. Pra... Ah, é... Eu já tinha trabalhado com lençol usado, meio uma vez, sabe? Que era um lençol que a gente usava quando a gente se conheceu, enfim. E era um tom de turquesa, daí o lençol rasgou e eu usei ele pra fazer roupa. Daí aqui, esse não, esse é tecido novo, mas eu tento buscar aqui o conforto. Eu queria uma estampa, realmente, essa estampa já era do tecido. Eu queria uma estampa que fugisse do floral feminino, clássico, sabe? Alexandre Linhares é um estilista que trabalha de verdade em todas as etapas da produção. Ele cria, recria, corta, costura, pinta e borda. Aqui no Atelier, costurar faz parte do processo criativo das roupas. Aversa ao processo industrial de confecção, a heroína aposta no processo artesanal, exclusivo de elaboração das roupas. Aqui, no desfile anterior, é um vestido de paetê, em que a gente... Esse foi a Tiffany quem bordou, foi quase duas semanas bordando ele à mão mesmo. E a gente tem a preocupação de mostrar que ele foi feito à mão, sabe? Com o nó aparente, com a costura grossa, com linhas que não são retas, pra... Pra ela ser super natural. É, e não, e pra que fique evidente que é feito à mão, sabe? A gente tem um pouco de... De, eu não vou dizer preconceito, mas uma barreira com o industrial, sabe? Sabe a gente? Que é a pintura à mão que eu também desenvolvo, assim. Olha que linda! Então é uma peça... Isso que é bacana, a gente já tá aí falando pro pessoal, porque todas as peças são totalmente artesanais, inclusive as estampas, você que faz à mão. Aham, ou é feito à mão assim, ou é feito à mão carimbada, ou é feito à mão com extenso, ou é feito à mão com espátula. São esses detalhes que fazem os clientes se apaixonarem pela heroína. Eu gosto de linhas, planos, retas, curvas, tudo isso me fascina. E eu acho que o trabalho do Alexandre, existe essa concepção dele trabalhar com as linhas, as linhas se quebram, as linhas não são paralelas, são umas linhas orgânicas. E isso é uma coisa que me encanta dentro do trabalho dele, a concepção do trabalho dele. Isso é uma coisa que... E a própria criatividade do Alexandre, mesmo quando ele faz a reciclagem da tua roupa, né? Então, isso me encanta muito no trabalho dele. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's too late for life Se inscreva no canal Se inscreva no canal